Quando você pega um cara como o Abel Ferreira, que vem aqui e ganha tudo, e muitas vezes as pessoas são xenofóbicas com ele. Duas coisas que ele errou na entrevista coletiva. Primeiro que eu nunca mais vou falar disso aqui. Não, ele tem que falar, porque ele como uma pessoa tão importante pra todos nós, a voz dele é muito importante. Nunca mais vou falar de xenofobia. Não, tem que falar. Tem que falar de racismo, homofobia, preconceito. Futebol tá ligado em tudo isso. A seleção brasileira tem oportunidade de entrar com a camisa preta lá contra a Espanha, daquilo que faz com o Vinícius Júnior. Eu jamais entrevistaria um Robinho da vida, como fez a Record. Robinho é estuprador. Ele foi... Ah, então ele é inocente. Ele tem uma... Então ele tem um... Ele tem uma carta na manga. Mas por que essa carta na manga não entrou lá na Itália? Por que ele deixou ser condenado? Aí que essa conversa... Minha esposa tava junto, depois ela foi dormir. Ah, pra cima de mim, irmão. Pra cima da gente. Ah, me desculpa. Aí o Abel Ferreira fala que a imprensa coloca o Palmeiras... Olha a fala dele. A imprensa quer colocar o Palmeiras como favorito pra botar pressão no Palmeiras. Ah, me desculpa, vai. Ó, com toda sinceridade, meu... Que eu acho que a gente tem que ter aqui quando a gente pega o microfone, quando a gente pega tudo. Não é isso. Como que o Palmeiras não vai ser o candidato ao título do Paulista, do Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores? Por tudo aquilo que o Palmeiras faz? De tudo aquilo que o Abel Ferreira faz? De tudo aquilo que o Palmeiras faz? Pô, se tem um time hoje a ser copiado, imitado, se tem um treinador a ser imitado, copiado, é o Abel Ferreira, irmão. O cara... Ó, você tira o Gustavo Gomes que machucou, ó. Cara, parece que não aconteceu nada. E ele é só o menor zagueiro do Brasil. Pô, você tira o Rafael Veiga que não tava jogando bem, não tava legal, pum, faz gol. Pô, você tá de brincadeira, cara. Olha, o Palmeiras foi jogar na Arena Barueri, com todo o respeito à Arena Barueri, que não tem absolutamente nada. Pô, deixou de jogar no estádio, no Allianz Parque, no estádio incrível, Camarô, tudo. Os jogadores foram lá, pulsi com a... Qual foi o grande jogo do Palmeiras e do Paulista? Esse, agora. Qual vai ser o próximo? O próximo e o próximo. Falta três jogos pra ser campeão invicto. E o Abel é monstro nisso. Agora, não venha todas as vezes colocar a responsabilidade em cima da imprensa. A imprensa faz isso, a imprensa faz...